Atualmente o corpo de bombeiro está funcionando aqui no Jardim Urânio, um local até amplo, mas não dá as condições necessárias mais para o corpo de bombeiro devido a grandes demandas que se tem. Foi conseguido um novo local doado agora pelo estado de Goiás, esse local que vocês podem estar vendo agora, ao lado aqui do Instituto Federal Goiano, ao lado também fica o campo da Polícia Militar e nessa área que abrange em torno de mais de 5 mil metros quadrados será construído o quartel do corpo de bombeiros aqui na cidade de Iporá. É uma obra muito ampla, uma obra orçada em torno de um milhão de reais, 300 mil reais será gastado para a fundação deste quartel. Nós conversamos com o capitão Rafael do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Iporá, falou na nossa reportagem a respeito da construção da nova sede do Corpo de Bombeiros que será em um novo local, não mais no Parque das Estrelas, como ele havia falado na nossa reportagem no ano passado. Essa crise financeira, essa crise estatal que tem assolado aí o nosso país, ela interferiu na construção do nosso quartel. Nós recebemos uma área doada pela prefeitura já há alguns anos, lá no Parque das Estrelas, e essa área ela teve toda a parte pronta para construção, só que devido às crises financeiras, as dificuldades que o próprio estado encontrou em determinado momento, e isso foi relevado para o segundo plano. Posteriormente, no ano passado, as coisas tinham se encaminhado, já havia essa possibilidade, mas surgiu uma nova área, algo que veio até acima da gente, não foi escolha nossa, mas houve a possibilidade de recebimento e construção em uma área um pouco melhor localizada, uma área do próprio estado de Goiás, quer dizer, não haveria necessidade de ser doada pela prefeitura, e esse processo andou, e agora no final de julho, toda a documentação necessária foi expedida, nós estamos com um processo licitatório em andamento, quer dizer, a gente tem a expectativa de que essa obra seja iniciada ainda este ano, pelo menos a parte inicial dela, contudo, a gente não pode afirmar, pode acontecer alguma outra coisa, existem outras prioridades, de repente, os recursos que seriam destinados a essa área serão alocados em outro, mas não é o que a gente ouviu, não são as nossas promessas, não são promessas técnicas, não é algo que é prometido, às vezes, de uma forma irresponsável, mas a princípio, esse ano, a gente inicia a construção em uma nova área, que é ali na saída para Barra do Garças, ao lado do campo da Polícia Militar, do Instituto Federal Goiano, foi uma área que é da Polícia Militar, e ela foi cedida gentilmente pelo comando da Polícia, pelo comando regional da Polícia Militar aqui, o comandante do batalhão, houve um acordo com o Corpo de Bombeiros, e foi cedida uma parte daquela área, e hoje a gente está com o documento, toda a parte organizada dela, para iniciar essa construção. Agora, a gente tem fé que comece esse ano, e começando esse ano, a gente acredita que, no mais tardar início de 2019, ou no ano que vem mesmo, já 2018, a gente tem uma construção pronta para a gente deixar esse local aqui, que não é ruim, mas é um local que não foi projetado, nem feito para ser uma unidade de Corpo de Bombeiros. Qual o tamanho da área lá, Capitão? A área lá que foi doada, ela é de 5.700 metros quadrados, é uma área muito grande, para se ter uma ideia, essa área que a gente está aqui hoje, ela é de 1.300 metros quadrados, quer dizer, quase 4 mil, mais de 4 vezes maior, ela é maior do que a outra área também, que era de 2.500 metros quadrados, é vale ressaltar. A outra área da Prefeitura, que foi doada ao Corpo de Bombeiros, nós já, o próprio Corpo de Bombeiros, lá em Goiânia, ele já iniciou um processo para devolução para a Prefeitura, para que ela possa destinar para aquilo que ela achar interessante, porque é uma área que ela tinha uma cláusula de reversibilidade, quer dizer, se não fosse construído uma unidade do Bombeiros lá, ela deveria ser devolvida à Prefeitura, e esse processo já foi iniciado. Qual o orçamento, para essa construção? Essa etapa inicial agora, de parte de fundação, ela está orçada em 300 mil reais, a parte de licitação, agora a gente tem a expectativa que no final, fique em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil, a construção dessa nova unidade. Capitão, muito obrigado, e um bom trabalho. Obrigado, e eu que agradeço.